Temos todos os cursos adequados ao processo de remunerado. Para além destas atividades, o Instituto de AG criou uma agência para o desenvolvimento e uma associação para o desenvolvimento da criança, integração e solidariedade. Temos também uma editora que já publicou 1.500 livros. Estamos presentes em Angola, porque, como sabem, de acordo com os nossos institutos, nós somos obrigados a investir e a reinvestir com aquilo que ganhamos. E a lusofonia, portanto, língua portuguesa, é o nosso espaço de intervenção privilegiado. Assim, nós estamos em Angola e, portanto, temos uma universidade em Moelho, em Viana, mais que diretamente. E, entre eles, temos 9 mil alunos a secretar o ensino superior e começámos a construir também de raiz em plena guerra a seguir de Angola. A título de curiosidade, posso informar que nós, em Angola, nós temos uma licenciatura em Medicina e temos os nossos alunos que vêm fazer o estágio final, nomeadamente o Hospital de Viseu, através de um protocolo que celebrámos e que tem sido um fator também de recuperação muito forte. Assim como temos uma engenharia de petróleos, que é em Valho e que, neste momento, vamos começar também a desenvolver, que é um fator inovador, nomeadamente o nosso campus de Santo André, através de um projeto que temos também com a Galco e com a Repsol. Em Cabo Verde nós também estamos e, portanto, neste momento nós temos duas universidades em Cabo Verde, na cidade da Praia e no Mendele, e estamos também e criámos um instituto de língua portuguesa. Finalmente, e isto que nos interessa, uma vez que estamos em Macedo de Cavaleiros, o Instituto P.A.G. em Macedo de Cavaleiros foi criado em 1990 como a Escola Superior de Educação e, em 1993, como a Escola Superior de Saúde, que acabámos de visitar. Como sabem, em 1999, Macedo de Cavaleiros adquiriu o Instituto de Cidade e pensamos também graças ao contributo do Instituto P.A.G. que se instalou nesta região do interior. Como dá para ver, temos todas as condições para praticar um ensino de qualidade, com salas, laboratórios, ateliês e tentámos, ao longo destes anos, adequar-nos às necessidades. Foi nesse sentido que criámos um centro de novas oportunidades, que neste momento tem em funcionamento 600 alunos, criámos uma academia sénior, porque temos uma população cada vez mais envelhecida, uma academia do desporto e vamos iniciar, naquele terreno que está ali ao lado, um projeto de cuidados continuados, que já tem o financiamento garantido e que vamos integrar o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que isto parece que são tudo só facilidades. Não são. Nós somos uma cooperativa, temos muitas dificuldades, fazemos com aquilo que ganhamos, com recursos ou bancos, mas aquilo que nós pretendemos sempre, de acordo com os nossos estatutos, é assumir a promoção e defesa de um conceito de prática social, ecológico, humanista, criativo de indivíduos e grupos. Isto só é possível, como eu referi, porque somos uma cooperativa sem fins lucrativos que investem e reinvestem os seus ganhos. Por isso, aquilo que gostaríamos, até um pouco, de deixar, é que, e queria fazer aqui um apelo ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, que dê a melhor atenção às instituições como a nossa, às cooperativas, ao setor social, a questão ao serviço das comunidades, que fixam as pessoas, qualificam os portugueses, criam um emprego e desenvolvem o interior. Portanto, a esse também o nosso papel, enquanto cooperativa, e portanto, gostava muito de lhe agradecer aqui a sua presença. É um prazer muito grande estar aqui consigo hoje. Muito obrigado pela sua presença.